Bem-vindos ao vídeo de contabilidade. Hoje falaremos sobre o LCI, o que é, sua juntagem e desvantagens e como investir nele. A letra de crédito imobiliário, ou LCI, é um título de renda fixa emitido por bancos com o objetivo de financiar empreendimentos do setor imobiliário. É uma das formas que essas empresas utilizam para captar recursos financeiros. A confiabilidade de uma LCI é a garantia do retorno de investimento, feita com base no financiamento de imóveis que estão sob alienação fiduciária ou hipoteca feita pela instituição financeira responsável pela emissão da letra de crédito. A LCI funciona como um tipo de empréstimo. Você compra a dívida de uma instituição e, depois de um determinado tempo, recebe o valor de volta acrescido de juros. A LCI pode ser do tipo pré-fixado ou pós-fixado. No pré-fixado, o investidor sabe o valor que vai receber no momento em que contrata o título. Já no pós-fixado, parte do rendimento está atrelado a um dos seguintes indicadores econômicos. O principal motivo que faz da LCI uma opção interessante para a renda fixa é o fato de que ela é isenta de descontos no imposto de renda. Outra vantagem é o fato de ela estar coberta pelo Fundo Garantidor de Crédito, entidade que garante a devolução de até R$ 250 mil por CPF, caso a instituição financeira não consiga honrar com o pagamento do título. A principal desvantagem da LCI é a falta de liquidez. Caso você precise resgatar o dinheiro antes do dia de vencimento, não terá seu rendimento garantido e pode ainda sofrer descontos no valor investido dependendo do tempo de aplicação. Além disso, esse título tem um período de carência que pode chegar até 90 dias. Por isso, a LCI é recomendada para quem deseja realizar investimentos de médio ou longo prazo e que possa aplicar um valor que não esteja relacionado com a reserva financeira, para não correr o risco de ficar em uma situação que gere perda de dinheiro aplicado. Mas então, como investir em LCI? O primeiro passo para se investir em LCI é escolher um banco ou corretora que esteja autorizado. Os bancos geralmente vendem letras de crédito emitidas pela própria instituição. Já muitas corretoras distribuem LCI de vários bancos. Segundo passo, pesquisar qual o tipo de título ideal para investir. Como já falado, existem títulos prefixados e pós-fixados. É bastante importante encontrar um título que se adeque à necessidade do investidor, à sua necessidade. Terceiro passo, avaliar o valor mínimo. A questão do valor mínimo vai variar dependendo do risco do investimento e do possível retorno das operações disponíveis. As LCI com melhor retorno são aquelas com valores mais altos. Mas ainda assim, existem corretores que oferecem alternativas a partir de R$ 5.000. Portanto, é bom fazer bem a pesquisa antes de escolher. Quarto passo, respeitar o limite de R$ 250.000. Para ter a garantia FGC, é preciso ter aplicações de até R$ 250.000 por cada instituição financeira. Respeitar esse limite é essencial para que seus investimentos estejam seguros e dentro do permitido. Quinto passo, ficar atento com relação ao prazo de vencimento. Dependido das características de títulos, os prazos de vencimento podem variar. Títulos com maiores prazos geralmente são os mais rentáveis. Outra coisa, esse tipo de investimento não tem liquidez diária e só é permitido resgatar o dinheiro investido na data de vencimento. Agora, com todas essas informações e seguindo todo o passo a passo, vai ser bem mais fácil de investir em LCI e aumentar o seu leque de possibilidades em relação aos investimentos. Legenda por Sônia Ruberti